Olá pessoal, aqui está falando o vereador Bruno do Depósito, eu estou no bairro Boa Esperança, no sub-bairro Areal, estou com o meu requerimento aqui na mão, requerimento número 11, onde esse requerimento foi protocolado na Câmara no dia 10 de janeiro, que pede a pavimentação, saneamento básico, iluminação, calçamento de diversas ruas aqui no bairro, entre elas a 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, Regina e Soares, todos aqui no bairro. E graças ao nosso prefeito, ao prefeito professor Lucas, que tem olhado para a Câmara de Vereadores com respeito, um pedido da Câmara, não um pedido pessoal do vereador, é um pedido da população, e nós somos representantes mais perto da população. Nós recebemos a demanda através dos nossos requerimentos, dos nossos ofícios, em relação ao poder executivo, é quem tem o poder e a competência de executar essas obras. E eu tenho que dar os parabéns ao professor Lucas, que ele tem feito um trabalho diferenciado na cidade. Olha como é que tem ficado o nosso asfalto, um asfalto que tem um manilhamento bom, que tem piso de ter travado, o calçamento, enfim, está ficando uma obra de qualidade. Eu só tenho que agradecer a você, prefeito. Conte com a Câmara de Vereadores e conte com o vereador Bruno Depósito.